Bora gravar de manhã? Bora gravar de manhã! Já coloquei o fone, então a gameplay já vai começar. Dá tempo de você dar like aí, hein? Três segundos. Dois... Fala aí, pessoal! Tudo legal com vocês? G-Menor aqui. E voltamos com mais um episódio da série de Far Cry Prime. Hoje aqui, se eu não me engano, é o episódio 7, né? Caraca, a gente já tá bem avançadinho até. Quer dizer, eu não sei no game, mas pelo menos em episódios a gente tá indo até que bem. Bom, então... Eu tava preparando aqui já pra fazer uma missão lá do tiozão que doma bicho, véio. Porque... Eu quero aprender logo a domar animais. Vocês estão falando bastante nos comentários sempre pra que eu dome. Tigre, dente de sabre. Eu vou tentar fazer isso, tá? Mas ainda não dá, olha só. Porque a gente liberou o ponto de... A gente pode domar leopardo, ursa pintada, pantera, só. A gente pode pegar esse ponto. E esse aqui é o que a gente precisa pra pegar ursos, pardos e tigres, dente de sabre. Então, eu preciso de dois pontos de habilidade. E pra eu liberar essa habilidade, eu preciso domar mais duas feras. Então, eu vou esperar pra domar mais duas, beleza? Mas vamos lá, deixa eu tentar falar com o tiozão aqui. E vamos ver o que ele tem pra mim. E vamos ver o que ele tem. E tu bebe, mano? Mano, tô vendo a hora a gente acordar uma hora e ser tudo um sonho, tá ligado? Porque a quantidade de droga que esse bicho usa... Caraca, velho! E vocês falaram que é algo normal em todo Far Cry, tá ligado? Então, eu já até imagino se a gente for fazer uma série de Far Cry 3, por exemplo. Eu tô travando a minha língua bastante. Porque eu tô... Eu acabei de acordar, então... Minhas primeiras palavras do dia. Encontre a estátua da mulher de pedra. Não tem como entrar no modo caça, então a gente tem que só ir andando mesmo. Por que a tela tem que ficar tão branca? Caraca, mano, a gente tá com... Que da hora! Ah, isso daí é algo que vocês me deram bastante dicas. Eu tenho bastante coisa pra falar sobre os comentários que vocês estão dando aí pra mim ultimamente, tá? Mas vocês andam me dando bastante dicas no jogo. E principalmente que eu tava usando pouco esse daqui... Né, esse... Takap. E ele é um dos melhores pra bater, então... Vou ter que usar mais ele, beleza? Eita! Eita! Ok! Toma! Caralho, moleque! O maluco voou! What the fuck? Olha a maconha, véi! Olha o nível da maconha, véi! Vai vir mais, não vai? Vai. Imaginei. Toma! Chega, cuzão! Falou, cuzão! Esse aqui deve ser o melhor takap do jogo, eu acho. Ah, a gente tem que prosseguir, entendi. Ah, só uma porradinha de leve só, aí ele já cai, já. Nem precisa ser dado tão forte, assim. Caraca, irmão. O bicho voou muito longe, véi. Tô puto! Sai da frente! Eu moho achando que eu ia dar uma fera, tá ligado? Tô dando porrada em... O Dan. Faz sentido essa vida. Peraí, o que que tem ali? Não vou acender fogo, não? Não. Sai, mano! Tá ligado, mano! Ok. Chega, galera! Puf! Eita porra, tem uns caras grandão, mano. Eita porra, minha vida! Caraca, véi! Uh! Que loucura, tiozão! Que loucura, tiozão! E aí, Gaia? Como é que anda a vida? Bora seguir a Gaia aqui? Mano, se o bagulho é de desenho e cair na minha cabeça, eu tô fudido. Mano, esse jogo é muito maconha, véi. Caraca, tiozão! Para de tacar pedra em mim, sua puta! Sato piranhuda! Toma! Vai, vai, manda mais. Manda mais aí que tá fácil. Ah, o bagulho vai continuar fugindo. Chega aí, tiozão! Eita porra. Fudeu. Ah, eu só segui, mano. Eu só segui. Boa, tá dando certo a ideia. Eu acho que é só isso mesmo. Acho que agora acabou, hein? Acabou a musiquinha. Então, eu acho que a gente tem que derrubar todo mundo. Então, bora. Tá aparecendo ali em cima, tá ligado? Mas eu não li. Foda-se. Bora, bora. O som do jogo tá muito alto. Deixa eu abaixar um pouquinho. Pronto. Detém os do dan. Ok. Vai ser com prazer. Nossa, levei dois. Tem mais? Olha o tamanho dos caras. Toma. Tacar! É nóis, parceiros. E aí, vai vir mais alguém? Cheguei, então. Ah! Buf! Tá comemorando esse ou o Zé Roal? Cara, eu tô bem das tetas dessa tiazinha, irmão. Tá, tão vindo mais, hein? Toma. Toma. Não me mata. Minha vida tá acabando aqui, mas ainda tenho muita. Ô, mano. O que tá rolando, velho? Ah, tem um becinho ali em cima. Errei. Pra variar. Tá, eu não sei como é que solta esse negócio direito. Nossa! Levei muito. Toma. Toma. Véi, tem muitos caras, velho. Peraí, galera. Eu tenho que dar um pau em vocês aqui. Senão o outro ali não vai parar de tacar coisa em mim. Toma, meu otário. Eita! Ô, irmão. Eu tô achando que isso aqui tá parecendo aqueles jogos de... tal e defesa. É, eu tô achando que os caras tão correndo lá na mulher e vão ir lá, tá ligado? Foda-se. E vão me ignorar. Mas não, eles tão vindo em mim. Mano, tem quanto tacar pra eu quiser, velho. Vou tacar tudo e ir embora, então, ó. Tem mais algum? Ah, tem. Ah, tem outro ali, ó. Entendi. Vocês falaram que a mira, ela vai sempre reta, então... O arco e flecha não tem por que eu ficar mirando pra cima, tá ligado? Era algo que eu sempre fazia. De burro mesmo. Conseguimos mais uma missão, então. Missão fácil. Tava ligando o ar aqui porque tá começando a ficar quente, porque tá tudo fechado. Mas tudo sob controle. Cara, que missão maconha, velho. Mas, tudo bem. Tudo bem. Estou gostando do jogo. Porque é legal que dê uma diferenciada. Senão, eu ia ficar sempre a mesma coisa. Nossa, a gente vomita terra. Cheatua, cheatua. Cheatua, cheatua. Cheatua, cheatua. Cheatua marmari. Eu sei. Quer dizer, por isso, nós não ganhamos. Mas, nós vamos, nós vamos aqui. Ui, ui! Ui, ui! Ui, ui, ui! Ui! Ui, ui! Ok Passamos mais uma missão Estou bugado Mas tudo bem, não temos mais missão com ele E agora a gente tem o forte da grande Dara Tá, temos mais um ponto então de missão Olha lá, tem aquele ali, aquele ali E temos mais aqui também na nossa vila própria Olha lá, tem duas equipes Não, tem uma da Syla, né, o nome dela Eu sempre vou esquecer o nome dela, cara Eu sou horrível pra nomes, tá Não é que eu não tô prestando atenção, não É porque eu realmente sou horrível pra nomes Uma das coisas que vocês me falaram além do lance da flecha Foi também sobre a qualidade do vídeo Que ela cai bastante quando eu tomo movimento Por exemplo, agora aqui que tem muita grama, muita coisa Minha tela deve estar começando a dar uma embaçada Véi, isso é algo do YouTube, mano Todo vídeo que eu fui ver de Far Cry Prime Eu vou ter o mesmo problema, porque O jogo tem muito detalhe, muito detalhe pra você Andar muito rápido Tipo, assim que eu renderizo o vídeo a qualidade fica perfeita Quando eu mando pro YouTube fica uma bosta, tá ligado Tipo, o YouTube mesmo que perde Então a culpa não é minha, pessoal, sério Eu tentei arrumar, por isso que eu até atrasei um vídeo de bully Mas... E outra coisa também que vocês falaram Nemi, coloca a dublagem em português Mano, eu não sei se vocês notaram Mas eles não tão falando em inglês Eles tão falando na língua uga-uga, tá ligado Só tem legenda no jogo Então eles só falam waka 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 E aparece ali, tipo Eu vou dar a bunda, tá ligado É tipo isso Mentira, a legenda ainda tá mostrando errado Tô ligado, você tá me xingando Eu nunca vou entender porque que ela fala assim Tu sasapim Tá ligado? Parece que ia ser lá, mano Michael Jackson, velho Tá, tarefa adicionada ao menu mapa Caverna do osso Caverna do osso Lá deve ser osso, hein Ok Tem duas missões agora ali pertinho A gente pode ir lá E eu boto fé que eu vou fazer logo o caminho de ida até lá Nesse vídeo Ou não, bora fazer essa missão aqui, ó Tomara que seja uma missão Ok O que que você quer, vossa? Ah, tá Você quer que eu arrume a parada pra tu? Ah, tranquilo, bora Manda bala, tia Cara, é muito instantâneo, né Você aperta um botão e já aparece o bagulho Tipo, brota Podia até colocar uma ceninha dele, tipo, construindo Ia ficar super da hora Beleza, melhorada Ganhamos algumas recompensas e fizemos a missão Os wendys estão espalhados pela terra de oro Encontre e use resgate-os para aumentar a população da sua vila Aperte esse bagulhinho aqui E selecione o menu vila Para ver a população da sua vila Ah, vá À medida que sua população crescer Você pode construir novas ocas e melhorar 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 Quando você acaba de acordar Você fica retardado num ponto Que você não consegue nem ler, velho Para desbloquear novas habilidades Armas e receitas de confecção Ah Eu odeio ler Assim que eu acordo, mano Eu fico bugado, mano Vamos lá, vamos pegar aqui Quero pegar essas carnes Eu tô ligado, isso aqui é carne, mano Ah, minha bolsa tá cheia desses itens É mesmo Olha o tanto de carne que esse povo tem, velho Ó, tio Vocês tão fodem Caraca, irmão Então eu queria pegar aquela sacolinha que tem aqui Mas, anyway Vou lá pra missão, bora Vamos falar aqui com ela Wow Fechou então, tiozão Fechou então Fechou então É assim que funciona Eu gosto dessa mulher Porque ela é Da hora, entendeu A missão adicionada Ao menu mapa Então a gente vai ter que ir em um lugar, velho Tá falando sério Puta merdinha Oh, tio É tudo muito longe Nessa vida, velho Tá, então vamos lá Vamos já até lá então Até a missão Apesar que tem uma outra bem aqui, ó Que é o Marroca também, né O tiozão sem braço Pode falar Tá bom, eu já sei Eu já sei Tá muito pidão Outro pidão Não faz nada sozinho Só porque tu não tem um braço Seu bosta Que merda, né Caraca, ainda tem um maior chifrão ali De viado ali em cima, ó Eu não lembro de ter matado um bicho desse tamanho, não Pra ter um bagulho daqui dali Tá, beleza Conseguimos, então aqui Missão com o tiozão Bora ver se ele tem alguma coisa pra gente Não vai adicionar nada no mapa, não Oh, arma nova Ah, barulho, tá, ah Ah, barulho, tá, ah Uhra, o fnagú utbáu-ga Ah, faran, parkon, shvál-da Su Ah, na uakvarvi tati-chan Ah, na uakvarvi balúga snagú-ai Ah, 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 ah 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 Tá, né Ah, essas missões aqui, velho Tá, então adicionaram mais uma Essa aqui é mais pertinho, acho que eu vou lá Já que é arma nova, arma nova é extremamente interessante pra gente Porque daí Ajuda nas outras missões, né Sempre que você estiver jogando qualquer tipo de jogo Tenta sempre se basear nisso Você já tem uma noção que você vai pegar uma arma nova Se você for em tal lugar Você vai nesse lugar primeiro, onde nas outras Que daí quando você for nas outras vai estar mais fácil a sua vida, entendeu Essa é a ideia Pelo menos eu sempre gostei de seguir assim Claro que se você tá jogando um jogo e quer dar uma de, tipo Eu, quando jogo Godfall, por exemplo Quer jogar de uma forma mais difícil Você não precisa fazer isso, óbvio Pode fazer uma parada mais Tryhard Nossa, eu peguei juncos raros Que legal, ó meu doguinho vindo Eu quero muito domar algum Animal Que daí depois a gente vai poder pegar o dente sabre, entendeu Ó, um bichinho aqui Eu não quero pegar ele não Não agora Quero pegar algum animal domável Normalmente os domáveis são os putassos Será que eu posso matar a borboleta? Não Beleza Tem bastante coisa pra gente confeccionar E fazer ainda Só que eu não vou fazer por agora não Depois eu faço Talvez no próximo vídeo Que daí a gente vai sempre juntando alguns pontinhos de habilidades Depois usa tudo Mais junto, né De uma vez só Mas beleza Deixa eu entrar aqui no modo caça No modo caçador Eita, que é isso aqui, mano? Ah, é o Wind Que susto, tio O cara correu na minha direção assim, véi Acabou te matando aí Tu não vai ver, tio Bom, beleza A gente pegou quatro madeira maciça Que da hora Falaram que quando a gente tá pegando, tipo, bolsa cheia Vai lá pra nossa base Então eu vou continuar pegando Não sempre, mas vou continuar pegando de vez em quando Quase cheia de folha verde Isso é bom Porque daí a gente pode se curar bastante, né Vocês lembram que eu coloquei como principal Essa cura A cura de folha verde com carne, né Será que aquele bicho ali eu posso domar, véi? Queria muito ter um javali, mano Não, acho que eu não posso domar Tá, foda-se Tô indo embora Espero que ele não me siga Porque se ele seguir ele que vai morrer, né Então Foda-se Foda-se Tem missãozinha secundária Tipo resgate o Wind Eu não vou ir lá, não Tá afim de ir lá, não Ah, é o seguinte Deixa eu só ver É uma tataruga Não, não é uma tataruga, não É só um bagulhinho Beleza Vamos nessa, então Opa Tem animal aqui Tem animal sangrando e fugindo aqui É um lobo É um lobo Não, é daquela saposinha Acho que eu tenho que pegar outro animal, né Ok, não matei ela Deixa eu pegar aqui meu takap Igual vocês falaram O takap é muito mais Overpower Tá, o bichinho fugiu Cheguei, manão Caraca, eu matei o bicho com uma porrada só Realmente O takap é muito bom Muito obrigado pela dica Mas tranquilo Vamos nessa, então Cara, eu tô com umas ideias pro canal muito legal, pessoal Sério, eu tô com umas ideias muito massa Tive a ideia ontem E eu fiquei extremamente feliz Porque eu consegui ter essa ideia Tá ligado? E logo logo eu vou trazer isso Espero muito que vocês gostem, tá Só quem assistiu o vídeo de Far Cry Vai Ter essa dica aí Que isso, cara? Tem uns caras mortos aqui Mó aleatório Tá bom, né? Esse cachorrinho lá É Love Duty Black Ops 3 O que é isso aqui, mano? Qual a loucura do cara? Chega aí então, cuzão Chega aí então Vem cá Chegue um pouco mais perto Pronto Pronto, Dogão Vai, come ele aí Beleza Tá, então Nosso objetivo é aqui Deixa eu dar uma olhada Não Por que eu tô vindo pra cá? What? Ah, não Acho que a gente já tá na missão, né? Os agarrados de cala Ah, tá Entendi Bom, já entendi Então A gente tem que procurar Arma nova, né? E ficar na base dos Quadrado Tá Eita, eita Pera, sobe Beleza Tá, não tô entendendo muito bem A gente tem que balançar, eu acho Uma hora eu aprendo a mexer nisso aqui Pera, bati no chão Aí, ó Subi Boa, entendi Beleza Vamos lá Continuar aqui Bom, lembrando que eu acordei agorinha Por isso que esse vídeo aqui Eu tô falando meio estranho E tô meio bugadinho Mas logo, logo melhor, tá? Vai demorar muito não Pode confiar No próximo vídeo mesmo Já vou estar melhor Eu vou gravar outro vídeo Seguidão desse Aquele mesmo esquema Que a gente sempre faz Só quero saber Como é que eu vou subir ali Jogo Dá um help aí, jogo Aí, ó Agarrar Isso é muito legal, cara Vamos subir aqui, ó Acho que eu vou só subir, né? Aí, ó Só subir Chegamos Eu tô andando agachado aqui Com medo O bom que a gente tinha pingado antes Onde é o objetivo Pena rara de água Entendi Esse é o objetivo Deve ficar lá no topão, né? Topão Eita, não A gente não subiu mais que isso Não, hein? Vamos lá Como é que eu posso subir ali, cara? Ah, tem outro aqui, ó Um simbolozinho de água ali Tá massa, tá massa Cara, eu tô curtindo muito o jogo Porque tá uma parada ainda dinâmica Tá diferente Eita Ah, aqui que fica, ó Legal Penas raras Gostei, hein? Será que ele vai fazer um arco diferente pra gente? Mano, vocês virem aí Que eu vou tacar Bilal em vocês, hein? Deixa eu Colocar fogo aqui no meu No tacar Porque daí eles devem Ficar com medo, né? Beleza Uh Esse tronco vai cair Ou não Ok, então só o controle Aqui deve ter alguma coisa Fazer aquele mesmo esqueminha com a lança Apesar que eu acho que com o catap Com o catap Com o tacap também deve funcionar Pegar essa bolsinha aqui Nada demais nela Tá igual a moral De entrar aqui De entrar aqui pra nada, né? Quanto foi que as águias não estão desse lado Eu queria muito poder tomar águia Deve ser muito da hora Mas não sei se dá Ah, tem como subir mais Entendi Vamos lá então Subir Um maior mistura de assassins creed com primal Tá ligado? Um bagulho maior Louco Ai, filho da mãe Aqui, cura minhas vidinhas Obrigado Tá onde tem mais? Ali, ó Vai Sai daqui, mano Então é muito chato Vou pegar aqui Tem que tomar cuidado Porque eu vou acabar tocando fogo nesse treco Vou mesmo Foda-se Nenhum mandou esse bicho ser chato Não O que eu fiz? O que que eu fiz? Pera Calma, calma, DM Calma, menino Muita calma nessa hora Posso tacar aqui? Será? Posso Que da hora, velho A gente vai ficar, tipo Subindo em um Pulando no outro Aí, ó Ó, que da hora Apareceu ali, ó Vai lá Ah, eu tô apertando O quadrado não tá indo Vai Aê, aleluia, hein Oh, achei que não fosse nunca Vai, vai, vai Isso Massa E agora? Eita, eu vou ter que cair naquele galho Acho que não Vou morrer se eu for pra ali Ah, tem outro ali, ó Aleluia, irmão Porra, mó medo Vamos lá, vamos subir aqui, então Tá, achei mais um Sua otário Perdeu suas penas Olha que eu tô roubando sua pena Podia roubar seus ovos e sua vida E colocar fogo no seu ninho, né Igual eu fiz Eu tô fazendo isso Eu sou um cara malévolo Maligno Maldoso Ali, achei mais um Último Falou, parceiros Pegamos todos Agora podemos ir embora Eu vou ver se eu acho mais algum Como eu já falei pra vocês, né Se a gente pegar mais Às vezes dá pra fazer mais coisa De algum jeito Eu não sei Cai fora daqui Aí, ó Aqui, ó Tem mais um Tem? Eu vou cair Eu vou cair Por favor, não me ataca tanto assim Tem nada aqui Nossa, mano Por um momento eu achei que eu tinha caído, velho Nossa, mas eu tô quase caindo Que loucura, velho Eu já teleportei mal com uns galhinhos Nada a ver Ah, tá, meu objetivo é esse O objetivo é pular na água Entendi Então bora Uau Meu Deus, velho Eu vou morrer, certeza Caraca, é muito fundo Tudo sob controle Fechou, então Pico de oros Conseguimos mais uma missão Acredito que a gente só tenha que chegar lá agora, né Sai daqui Sai daqui Tacar as porradas, irmão Oxi Sobe E agora como é que eu volto? Tá, consegui Bom, acredito eu que agora o nosso objetivo seja só voltar E daí a gente já resolve o problema, né Deixa eu só salvar esse carinha aqui, só E aí, galera Toma o knockout E meu totalzinho ali já pulou no outro Já se ferrou, hein, amigo Porra, tiozão Se ferrou feio Tá, o Endia morreu Ah, o Endia morreu, mano Ah, de que que adiantou? Pra que que eu matei vocês? Pra merda nenhuma Bolsa quase cheia de folha verde Tá, nosso objetivo agora é lá em cima Quer dizer, eu acho que aqui dali é só um daquelas missõezinhas Tipo, é resgate Eu não tô afim de fazer isso Quero voltar pra casa É aqui Ponto de rota Não, não é ponto de rota É aqui, ó Isso, viagem rápida Beleza Vamos voltar lá, então Estamos com os itens Eu acho que agora é só a gente ir lá Entregar a pena pro cara, né Eu vou fazer a missão dele Mas Fica próximo Mídeo que eu continuo Porque pode ser que comece outra missão, entendeu Se começa outra missão É um problema Então O vídeo vai terminando por aqui No próximo vídeo Então a gente se encontra Não esquece de deixar o seu like Que ajuda demais mesmo na divulgação Tenta mandar esse vídeo aqui No grupo do seu Whatsapp Tá ligado? Tipo, que tem até seu cachorro lá Sua família Seus netos Seus filhos Então Manda lá Que ajuda demais mesmo Na divulgação do vídeo E Claro que Hum Vai fazer o canal crescer bastante Beleza Mas então é isso No próximo vídeo aí Estamos de volta Não percam por favor E é isso Valeu, falou Tchau, tchau, tchau E eu Fui